O repórter Renato Chapô continua no Palácio Pedro Ernesto e vai trazer agora para a gente outras informações sobre a votação do projeto da reconversão de imóveis. Boa noite, Chapô. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Olha, foram quase duas horas de debate, muita polêmica, mas no final o projeto do Executivo acabou aprovado por 41 votos a favor e 10 contra. Das 140 emendas, das 104 emendas, aliás, várias foram votadas em bloco. Depois da sessão, nós conversamos com o Atila Nunes, vereador, que é líder do governo aqui na Câmara Municipal do Rio. Ele falou sobre a importância desta vitória e também da importância do projeto para a Prefeitura. Vamos ouvi-lo. Eu entendo que era fundamental nós aprovarmos esse projeto de lei. Nós temos mais de 12 mil imóveis entretombados e preservados em nossa cidade. Muitos deles estão literalmente caindo aos pedaços. Nós não tínhamos, até o presente momento, nenhuma lei direcionada especificamente para esse tipo de imóvel Várias capitais e municípios do nosso país têm leis com relação a esse tipo de casarões antigos, uma série de coisas. A partir de agora, nós criamos um mecanismo que viabilizará justamente a manutenção, a preservação, de fato, desses imóveis, das suas fachadas. Tenho certeza que foi um avanço muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica.